Leonan Andrade de 31 anos de idade e ele vai conversar conosco nessa tarde, estamos aqui na delegacia de polícia com ele Leonan, momentos de terror né? Terror meu irmão, eu estava comentando mais cedo e o que eu passei ontem eu não desejo ao meu pior inimigo Passei momentos terríveis na minha vida, fui torturado por horas Os caras me deu uma facada, os caras botaram arma na minha cabeça, me deu coronhada Aquelas armas laser, os caras só de arma laser, botando laser na minha cabeça e dizendo toda hora que ia atirar Ameaçando todos os meus familiares, fazendo vídeo e me torturando, tenho vários vídeos sendo torturado Momentos de terror, os caras me pegou ali no bar da Unime, no bar do Matheus E foi cena de filme irmão, quem viu ali, tenho ouvido E quem presenciou na hora, três caras descendo encapuzado, todo mundo de burucutu, roupa preta, luva, pistola, faca Me pegou de tudo quanto é jeito, me jogou no carro, botou burucutu na minha cabeça E aí pegou a BR, os caras andando parecendo um maluco no carro Falando que se a polícia viesse atrás ia me botar na frente, ia trocar tiro com a polícia Bem, que situação, que situação Marcos E hoje eu só posso agradecer a Deus Só posso agradecer a Deus por estar vivo Agradecer a todos que parou aí, que fez uns dois minutos com Deus de oração pedindo pela minha vida Entendeu? Eu estou sem palavras para explicar o que eu estou sentindo agora aqui De poder estar aqui respirando esse ar, de poder estar aqui, estar com você aqui nesse momento dando essa entrevista É uma coisa muito gratificante eu posso falar porque estou vivo A única coisa que eu posso dizer é obrigado Deus Obrigado mais uma vez por mais um livramento E é isso cara, o que eu passei ontem meu irmão É desesperador para qualquer pessoa, para a família, para todo mundo Você está falando comigo aqui há pouco, sua perna, eu estava com máscara até agora Mas eu estava aqui na delegacia, mas sua perna está ferida, sangrando Sangrando, sangrando, está sangrando aqui agora Levei uma facada aqui na perna, por pouco não atinge a minha veia Se atingisse a minha veia femoral aqui, eu não estaria aqui agora É uma situação que a gente vem, nunca a gente imagina Nunca imagina que essas coisas podem acontecer com a gente A gente sempre vê na televisão e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente Mas depois de ontem, meu irmão, meu Deus, eu não sei nem o que dizer Estou vivo mesmo, pela graça de Deus Posso dizer que é um milagre, nasci de novo Nasci de novo ontem, ontem foi o dia do meu segundo nascimento Agora, Leonan, por que esse sequestro, por que levarem você assim Já tinham planejado isso aí, você já sabe qual é o motivo O que é que tem por trás de um sequestro desse? Eles queriam cem mil reais A princípio, eles queriam cem mil reais Eles levaram sessenta mil meu em joia, que eu estava usando Sessenta mil reais, e eles queriam mais cem mil reais A polícia está investigando Não posso dar detalhes, até porque também não sei Mas a polícia está investigando Tudo indica que foi algo já premeditado Alguma coisa já que já estava um canal dado, como o pessoal fala Os próprios sequestradores disseram que já tinham três dias atrás de mim Que já sabiam onde era minha casa, que já sabiam onde tinham meus parentes Incrível, eles já tinham três dias me procurando E aí aconteceu isso Eu quero agradecer tudo isso que vem acontecendo Quero agradecer ao 14º Batalhão Quero agradecer a Polícia Militar, Polícia Civil Quero agradecer o pessoal da Draco Isso, o pessoal da Draco, fantástico Agradecer o comandante aqui do 14º Quero agradecer aqui a Polícia Civil, a Dico A Jesus Quero agradecer ao Temir A Brutus Quero agradecer a você, Marcos Por essa oportunidade de estar contando esse fato aqui E estar abrindo os olhos de outras pessoas Que tenham uma certa condição Se precavida, meu irmão Não ande em qualquer lugar Não confie em ninguém Amigo, seu amigo é seu pai, sua mãe e Deus, pai Selecione as pessoas que andam com você Selecione o lugar que você anda Porque eu vou te dizer Eu pedi várias vezes para os caras me matarem, irmão Eu não consigo nem ficar falando aqui muito Pedi várias vezes para os caras me matarem, brother Falei, irmão, por que vocês não me matam logo, irmão? Porque eu não aguento mais isso aqui, não Vocês me matam Porque não tem como eu tirar 100 mil reais Para dar para vocês hoje, sábado Sábado, 4 horas da tarde, no meio de um cativeiro Sem meu telefone, sem nada Como é que eu vou conseguir 100 mil reais? E além disso, na hora que eles me sequestraram Eles jogaram o meu celular fora do carro Quando chegou lá, eles queriam o meu celular E aí, menino? Como é que eu vou lembrar de cabeça O número de alguém para poder ligar? E a única coisa que eles falaram é Se você não ligar para ninguém Você vai morrer, irmão Imagine a minha situação Consegui um telefone Para o meu padrasto E aí, graças a Deus Graças a Deus A gente conseguiu Fazer um pix para eles De uma certa quantia E eu prometi dar outra quantia Para eles agora, segunda-feira E outra quantia, terça-feira Mas graças a Deus Graças a competência Da galera da polícia militar Da polícia civil Da DRAC De todo o serviço de inteligência, meu irmão Os caras foram pegamento De quatro horas de relógio Porque A situação Não está brincadeira Não está brincadeira E quando a polícia quer trabalhar, meu irmão Os caras pegam Não tem negócio de conversa, não Os caras já estão aqui presos E para a delegacia Reconhecer Porque preciso fazer esse procedimento E é isso Estou aqui Agradeço a Deus por estar vivo Agradeço a Deus por estar respirando esse ar Agradeço a você, Marcos Mais uma vez Por estar aqui Me dando essa oportunidade Voz da Bahia Esse site Esse blog Que é estourado No Reconcavo todo Tenho certeza Que essa entrevista Vai romper fronteiras Porque Você é um cara, meu irmão Que faz seu trabalho Com excelência Que trabalha nessa cidade aqui Afim, mano Qualquer situação Que está acontecendo Você está em cima Ali para a notícia Eu fico Me sinto privilegiado E fico gratificado Por você estar aqui Me dando essa oportunidade De falar para as pessoas O que aconteceu Obrigado mesmo Muito bom Muito bom E para fechar essa entrevista A gente só sabe Que a gente conversou muito Conversando com sua namorada A gente viu Como ela está tensa O tempo todo aqui Tensa demais E vendo também O que ela falou comigo Marcos Eu estava orando o tempo todo Para Deus Ela também Seu padrasto também Foi um cara fantástico Nessa negociação Foi, foi Muito fantástico Quero agradecer Meu irmão A polícia Altemi A Brutus A galera da polícia civil Que os caras botam Para quebrar Já pegou E não tem negócio de história Agora É botar o pau Para comer E agradecer a Deus Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Fiz uma oração Com o Marcos Aqui agora Uma oração fervorosa Me arrepiei todo Te agradeço por isso Quero te dar um abraço Obrigado Agora Saber de você também Já que você está aqui Para fechar essa entrevista Você acredita Que foi alguém De perto de você Você reconheceu já Os três Dois que foram presos Tem um em Salvador Foram eles mesmo? Esses daí Que estão pegos aí Foi os caras Que me sequestrou Agora Eu não posso dar Você acha que tem alguém Perto que fez isso Que conhece você? Marcos É o seguinte Pelo caminhar Da investigação Eu não posso dar detalhes E também Não sei de muita coisa A polícia está investigando A polícia especializada Meu irmão Da Bahia toda Os caras Mais competentes Que tem na área E está pesquisando Porque Brincando é brincando E sério é sério Os caras estão pensando Que mexeu com qualquer um E eu não sou qualquer um Eu posso Não ser dono do mundo Mas eu sou filho do dono E aquele lá de cima Meu irmão Está de olho Quem é escolhido de Deus Não fica desamparado Agora você acredita Que as redes sociais Também Atrapalham Mostra muita coisa Na rede social Também É desvantajoso? Não Demais Minha mãe me deu Bastante conselho Minha família me deu Bastante conselho Vários amigos me deu Bastante conselho Para eu parar De estar mostrando As coisas As minhas conquistas Mas porra cara Você às vezes Você conquista um carro Você quer mostrar o carro Que você conquistou Aí eu comprei Eu com 31 anos Comprei uma BMW Mostrei a BMW Que eu comprei Comprei um cordão de ouro Mostrei o cordão Que eu comprei Comprei um sítio Comprei um gol quadrado Que é o sonho de criança Ter um gol quadrado Arrumado E tal Inclusive quero Parabenizar aqui Meu delegado estourado João Está aqui Passando aqui agora O cara que Me pegou aqui de manhã Meu irmão Me deu todo apoio Me deu todo suporte Que equipe Que equipe Está de parabéns Essa equipe da polícia Eu digo para vocês Se vocês estão mostrando Coisas na rede social Evita um pouquinho Segura a onda Porque Às vezes Às vezes O cara que está Do seu lado Assim ó Abraçado com você Te abraçando Te chamando de amigo É esse Que Às vezes Infelizmente é isso Aquela facada nas costas Que a gente nunca espera E é o que está mais perto Às vezes Infelizmente é assim Agora Obviamente Para a gente fechar Essa entrevista Agora Vamos fechar A entrevista Eu vi A história Do padrasto Seu Que foi De certa forma Foi ele que salvou Minha vida Porque era o único Número que eu sabia De cabeça Porque é um número Que ele tem Há mais de 15 anos O único número Que eu sabia De cabeça Era o número dele E ele foi um cara Crucial Irmão Se eu estou vivo Hoje Eu agradeço a Deus E agradeço a ele Porque meu irmão Você foi deixado Aonde Deu né Paz Eu fui deixado Dentro de um buraco Numa roça Em laje Eu andei 40 minutos Com a perna sangrando Pela BR 8 horas da noite Assim como você Ninguém me daria uma carona Ninguém pararia Para um cara Mancando Na BR O cara ia pensar Alguma coisa estranha Ninguém ia parar Como ninguém parou Passou 500 mil carros Ninguém parou Foi até que eu cheguei A antiga Bahia Mido O segurança já estava Lá de olho Quando me viu Eu já sabia Que eu tinha sido sequestrado Minha foto estava rolando Nos grupos As polícias Tudo procurando E os próprios Sequestradores Eles estavam pegando O celular E falaram Ah rapaz Você é famosinho Sua foto já está Em todos os grupos Já está em tudo Quer dizer Já está todo mundo Te procurando Falei Que possa iluminar Tendo aqui na região E eu te desejo Irmão Se você ver Se você ver Essa entrevista Eu te desejo Paz Amor Prosperidade Entendeu É isso que eu te desejo No dia que eu te encontrar Na rua Quero te dar um abraço Vou te dar aquele abraço Que você sabe Que eu gosto de abraçar Meus amigos Vou te dar um abração Aqui na Direta Delegacia Leonan Andrade De 31 anos Arroba Leonan Andrade 91 Aproveitando aqui Dê aquele like Me siga Leonan Andrade Arroba 91 Segue o Marcos Divulga as coisas do homem Porque o homem Estourou no recorro Estou sequestrado Estou Já estou liberto Estou ferido Mas estou feliz Que eu estou vivo E tchau Bola para cima Muito bom Aqui Voz da Bahia Você fica informado De tudo que acontece Na Bahia No Brasil Mostra aí Meu Deus Eu vou mostrar Só para o pessoal Vê em casa Olha só Sangrando ainda Está um pouco sangrando Não gosto de mostrar É uma situação Muito cena forte Mas isso aí Está o Leonan Valeu meu irmão